Bom dia, hoje é sábado dia 2 de setembro de 2013, são 6h15 da manhã, estou saindo para o meu último treino da semana, um longão de 32km, eu volto aí com mais novidades ao longo do treino. M5, vamos embora, primeiro ponto de hidratação. Muito chão pela frente ainda, vamos lá. KM10, acabei de fazer minha segunda hidratação. Tomei um gel de carboidrato, ritmo encaixado, vamos em frente. A corrida é sentimento, em todo momento você se monitorar, principalmente se for uma atividade longa. Preservar a energia. KM15, 1h25, e aí você vai começando a ter mais percepção ainda do seu esforço. O gerenciamento é fundamental. Já sinto o corpo bem estabilizado. Agora é gerenciar a corrida, tem muita subida agora na volta. Mas eu estou buscando isso justamente. Prova que eu vou fazer, tem que ter um ganho altimétrico bom. Então treinar na subida é importante, você precisa simular o mais próximo possível da prova que você vai fazer. Voltamos mais tarde. 2h05 de treino, 22km, acabei de fazer minha terceira reposição. 2h33min, 27km. Ele é meu parceiro louco aqui, o Caimão. É nóis, mano. Tavo de manhã, só louco, né? Valeu. Fim de treino, 32km. 3h01min, 41s. Ritmo médio, 5h40. Longão difícil. Está calor desde cedo. A maior distância que eu fiz é desde o início do meu ciclo de treino. E aí que você começa a medir inteiro ou acabado, você termina o treino. Às vezes é mais psicológico do que físico. Foi um teste para maratona em Salvador que vai ser calor e que vai ter bastante subida aí. Eu vou ficando por aqui, aproveite o seu final de semana e até a próxima!